Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. Alta do dólar faz preço do pão aumentar. Saiba como evitar acidentes em escadas rolantes. Projeto Tutores da Paz quer diminuir violência em Belém. Duas esculturas do século XIX estão de volta ao acervo sacro da Igreja do Carmo. O planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a alta do dólar. Hoje é terça-feira, 29 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. Aqui no estado do Pará são realizados procedimentos com rim e córnea. Mais de 1.500 pacientes estão na fila de espera. A falta de informação e problemas na infraestrutura hospitalar são os principais desafios para a doação de órgãos e para a realização das cirurgias. Aqui no estado do Pará houve uma queda no número de doadores no ano de 2014. Embora esse seja um dado preocupante, não é o mais grave. O mais grave é que o número de doadores sempre foi baixo diante da demanda de quem precisa de um órgão e aguarda na fila de espera. A demanda é muito pequena aqui no Pará e é importante essa divulgação, né, da importância da doação de órgãos para que as pessoas se conscientizem e comecem a participar dessa situação aí de doação de órgãos que é importante para a nossa população aqui. Esses números são baixos porque só quem pode autorizar a doação são familiares de primeiro grau, como pais e irmãos. Para ser um doador, o mais importante que nós passamos para as pessoas é avisar a família, porque atualmente a legislação brasileira, ela informa que para ser um doador só se a família aceitar e autorizar essa doação. Então, só quem pode dizer sim à doação é a família. Não vale mais carteira de identidade, nem documento oficializado em cartório, Então, quanto mais a pessoa divulgar que quer ser uma doadora, num momento desse, que é um momento de muita dor para a família, fica mais fácil da gente abordar essa família e essa família entender o que é isso e aceitar a doação. A autorização é importante e deve ser feita o mais breve possível. Um momento difícil para a família, mas que ajuda a quem precisa. É importante que o paciente que esteja em morte encefálica, tudo isso ocorra, o diagnóstico, a aceitação familiar, ocorra de maneira muito rápida, para que se aproveite os órgãos com uma qualidade maior desses órgãos. Se deixar passar muito tempo, ocorrem deteriorações, você acaba tendo uma perda de qualidade desses órgãos. Atualmente, o Pará realiza o transplante de rins e de córneas. Hoje, são mais de mil pessoas aguardando a doação de córnea e mais de 600 pessoas à espera de rim. No estado do Pará, só tem dois tipos de transplante. O transplante de córnea e o transplante de rim. Mais recente, nós tivemos também o credenciamento do transplante de medula óssea, porém, ele ainda não foi iniciado. Quando ocorre uma doação, aqui no Pará, uma doação de doador de múltiplos órgãos, porque há dois tipos de doadores. O doador que nós chamamos de coração parado, que é o doador de córnea, doador de tecido, e o doador em morte encefálica, que é o doador de órgãos. Então, quando ocorre uma doação de doador em morte encefálica, é possível a utilização de alguns órgãos. Aqui no Pará, nós utilizamos rins e córneas. Nós podemos utilizar também outros órgãos, mas efetivamente aqui só utilizamos os rins e as córneas, por causa de existir só esses tipos de transplante aqui. O fígado, nós costumamos também fazer a utilização dele, porém, caminhamos para outros estados onde ocorre o transplante de fígado. Quem quiser ser um doador, só precisa falar. Então, seria importante que as pessoas se conscientizassem disso, não só o leigo, mas também as pessoas que são da área da saúde, para estar lembrando que é importante a doação. E sem ela, não há como fazer esses transplantes. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na manhã desta segunda-feira dois caminhões com mais de 40 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportados de forma ilegal pela rodovia BR-316 em direção à Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. Os agentes constataram irregularidade na documentação do transporte e que a transportadora não possuía o certificado de irregularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA. A carga transportada tinha como destino a cidade cearense de Calcaia. A alta do dólar contribui para o aumento de vários produtos brasileiros, principalmente os que são importados e pagos com a moeda americana. O pão, por exemplo, é um dos produtos que sofreu aumento. O trigo para a sua produção é importado e pago com a moeda. O café da manhã e da tarde dos paraenses sofreu aumento de 10%. Influenciado pela constante alta do dólar, o quilo do pão está a 10% mais caro em Belém, segundo o Sindicato da Indústria de Panificação. O motivo se deve ao fato do trigo utilizado na produção ser importado dos Estados Unidos e da Argentina, ou seja, o ingrediente é comprado em dólar. O quilo do pão está custando em média R$ 7,00, mas em algumas padarias esse valor pode chegar a R$ 13,00. Esse preço tem chamado a atenção dos consumidores e, por isso, alguns estão levando menos pães para casa. As padarias e os demais comércios sentiram a alta do dólar sofrendo com as mudanças econômicas do país. Um bolo que custava R$ 12,00 passou a custar R$ 16,00. Foi preciso aumentar o preço para comprar o trigo e aumentar a produção. E para falar sobre o aumento do dólar e as implicações na economia brasileira, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Larissa Cristina. Marcos, a moeda americana vem subindo e nas últimas semanas atingiu o patamar de R$ 4,24. O planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa alta do dólar. Pedro, é importante a gente esclarecer logo de início que fatores que estão contribuindo para que o dólar esteja tão alto. Olha, existem vários. Cada um colabora de uma forma. O primeiro deles é essa instabilidade política que a gente tem no Brasil. Isso daí cria uma insegurança no mercado, uma insegurança muito grande. E não é só no mercado aqui. Não é só o brasileiro que fica receoso com a nossa economia e com a nossa conjuntura política. Os grandes fundos, os grandes investidores internacionais. Com isso, o que é que ocorre? Geralmente, eles procuram lugares seguros para investir. Porque esses grandes investidores, a gente fala aí de centenas, de milhões de dólares. Não fala em 10, 20 mil. Eles procuram lugares mais seguros. Então, tornando-se um mercado um pouco mais instável, mais nervoso, como a gente diz aqui no Brasil, existe uma tendência do que a gente chama de fuga de capitais. Esse capital ia embora. E esse capital vai embora sempre em que moeda? Com isso, reduz a quantidade de dólar no mercado, reduzindo a lei da oferta e da procura. A moeda passa a custar mais. Vamos dizer, a relação dólar-real fica mais prejudicial para o real. Esse é um ponto. O outro ponto é, sim, a instabilidade política. As pessoas ficam com muito medo. E o brasileiro tem no histórico, quando se fala que, a gente vê muitos órgãos de imprensa falar, que o dólar na história do Brasil nunca foi tão alto. Não é verdade. Já foi, sim. Só que não no passado recente. É isso que a gente tem. Na época do real, de fato, ele foi o mais alto. Apesar de já ter batido também no paralelo, quatro, quatro e pouco ainda no governo FHC. Então, primeiro, as pessoas acreditam muito no pânico. Isso é um problema. E isso afeta a inflação, afeta a cotação de moedas estrangeiras, afeta todo o mercado. Por quê? Porque o brasileiro, ele ouve e se apavora. Então, existem motivos para o dólar subir? Existem. Mas boa parte desses motivos são psicológicos. Boa parte mesmo. Agora, se você menciona a questão da crise, tanto na questão econômica quanto política do nosso país. Não há previsões de melhora tão cedo, né? O que acontece? Para o dólar também, então, a tendência é continuar crescendo? Ou, de repente, ainda mais estabilizada, mais diminuída? Eu acho que ele ainda vai dar uns picos momentâneos nos próximos dias. Eu acho que as próximas semanas ele ainda fica nesse patamar elevado. A tendência é cair. Por quê? Porque também o dólar foi influenciado por dois motivos. Um, foram as análises das agências de avaliação de risco. Moody's, Standard & Poor's, FIT, que rebaixaram um pouquinho a nota do Brasil. Veja bem, quem acompanha, de fato, essas agências, sabe que elas são muito competentes para analisar empresas. Se você entrar nos sites deles, você vai ver que empresas, elas, de fato, analisam muito bem. Países, não. Tanto que todas elas não fizeram previsão da crise de 2008, que, na verdade, começou em 2007. Nenhuma delas. Então, a gente tem visto, na história, elas errarem muito no que se trata de países, análise de país. Acertam na empresa, erram no país. Então, isso, com o tempo, a gente vai ver que a situação é da economia brasileira. Não é uma maravilha. O governo tem errado muito e consistentemente, e frequentemente, errando. Mas não é o fim do mundo. Então, com o tempo, as pessoas vão perceber isso. Só que muitos investidores internacionais, pela regra dos fundos que eles administram, são obrigados a tirar dinheiro do país que tem um rebaixamento da nota. Então, às vezes, o gestor daquele fundo até acredita na economia brasileira, mas ele é obrigado a tirar pela regra do fundo. Então, esse é um fator que influencia e que as pessoas perceberão que o tempo vai cair. Segundo, se nós olharmos quem são as pessoas que mais falam hoje de corrupção, a corrupção, esse clima de corrupção também afetou um pouquinho o dólar, nós vamos ver que muitas das pessoas que falavam contra o governo, estão começando a ser indiciadas e estão se calando. Então, também, o ambiente político vai dar uma arrefecida. Quando ele se acalmar, que ele amornar um pouco, as críticas diminuem e o dólar vai baixar. Não deve voltar rapidamente para o que estava, 2, 2 e pouquinho, isso eu não acredito. Acho que ele deve, no médio prazo, baixar para algo abaixo de 3 reais, mas ainda um pouco distante do que estava. Vamos falar em 2,7, 2,8, que é uma cotação, inclusive, interessante. Para quem exporta, ajuda quem exporta e não dificulta tanto as nossas importações. Porque a gente tem que ver o seguinte, o dólar sobe muito, ajuda-se uma parte da nossa economia. Quem exporta está rindo aí pelas paredes, está adorando e outros estão detestando. Então, 2,7, 2,8 seria uma cotação interessante para a moeda. Para a gente finalizar, Pedro, é importante a gente falar para as pessoas a questão do turismo no Brasil. A gente sabe o quanto os brasileiros visitam os Estados Unidos. Para essas pessoas está sendo complicado chegar nos Estados Unidos com esse dólar tão alto. Então, o impacto é maior para eles. Olha, nós temos dois tipos de turismo. Primeiro, aquele que a gente recebe, o receptivo. Seria uma maravilha se o Brasil tivesse preparado para isso. Vamos falar do Pará. Se o Pará tivesse preparado para receber o turista, nós estaríamos faturando milhões. Mas não estamos preparados, estamos perdendo essa onda. E para quem vai embora, com toda sinceridade, quem planejou viajar para o exterior, está com essa moeda comprada há muito tempo. Uma coisa é você planejar, outra coisa é você sonhar. Quem sonhou e vai comprar agora, a viagem meio que acabou. Não vai acontecer. Mas quem se planejou, esse está com o dólar comprado, vai viajar do mesmo jeito, não vai ter seus planos abatidos por conta de uma cotação elevada. Quem, de repente, não se planejou, mas quer se planejar, seria para daqui a quanto tempo? Eu cotaria preço, não compraria moeda e vamos botar uma viagem para daqui a um ano. Antes disso, ainda vai ser pesado. Tá certo. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Marcos, eu lembro que o planejador financeiro Pedro Loureiro está com a gente aqui todas as terças-feiras. Você pode sugerir vários temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Vamos homenagear Belém e seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Você vai ajudar a compor as homenagens aos 400 anos de Belém. Nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. O WhatsApp é o 988023444. São muitos os acidentes que acontecem em escadas rolantes, principalmente com crianças. Saiba nesta reportagem quais os cuidados para evitar essas situações de perigo. As escadas rolantes são facilidades do dia a dia, mas já causaram muitos acidentes. Na maioria das vezes provocados pelo uso incorreto do equipamento. É importante prestar atenção na entrada e na saída das escadas rolantes. Utilizar o equipamento desta forma, como eu estou fazendo, com apenas uma das mãos no corrimão, está incorreto. O ideal é utilizar as duas mãos nos corrimões da escada rolante. E de acordo com a norma brasileira, é importante que todas as escadas rolantes estejam sinalizadas com adesivos que chamem a atenção das pessoas sobre as possíveis situações de perigo nas escadas rolantes. Se você notar perto de uma escada dessa, próxima, quando você sobe, existem alguns adesivos de segurança que mostram a maneira correta de você utilizar o equipamento. É, independente de ser um equipamento de deslocamento, ele é uma máquina muito segura, mas precisa de alguns cuidados para você estar acessando, tanto escada quanto elevadores. É importante ter cuidado nas escadas rolantes, mas a maioria das pessoas anda desatenta. Essa falta de atenção pode provocar acidentes. Então, as dicas são... Por exemplo, cadastro, né? Criança anda bastante com cadastro desamarrado, fio solto. Então, você amarrar bem os cadastros quando for subindo uma escada. Mulheres com vestidos longos, né? Levante os vestidos na entrada e na saída da escada para que não possa ser fixada nenhuma parte desse vestido no equipamento, né? Animais, por exemplo. Carregue os animais e coloque no colo. Existem duas faixas amarelas nos degraus da escada. Você tem que ficar dentro daquelas faixas amarelas para que não possa sofrer nenhum tipo de problema, né? Porque o equipamento vai estar... o desgrau vai estar se deslocando e o rouba da pé vai estar fixo, né? Então, você tem que tomar cuidado nessa hora. Por isso, a gente recomenda ficar dentro da faixa amarela. Quem anda com crianças redobra o cuidado. O cuidado sempre redobrado é muito importante na escada rolante. Você, em algum momento, já ficou nervosa com alguma coisa que eles fizeram? Não, porque eu sempre oriento. Quando a gente vai subir ou descer a escada rolante, eu sempre oriento. O que você diz para eles? Para eles irem segurando no corrimão, não se pendurar, né? Prestarem atenção no degrau. Eu sempre converso com eles antes de sair de casa. Falo para eles terem cuidado. Porque a gente já viu, inclusive, na internet, reportagens sobre acidentes que acontecem, né? E eu, inclusive, mostrei para eles alguns para eles ficarem atentos. Os caras sempre perto de mim, né? Tentar não se acalmar, né? Ficar quietos o mais possível, assim. Ficar no corrimão. Isso. Ariane, de apenas 6 anos, e Pietro, de 5, sabem os riscos do mau uso das escadas rolantes. Ela falou para não ficar muito perto e não olhar pela janela. O menino já perdeu um dedo. Mas o menino morreu. Para proteger as pessoas, as escadas rolantes possuem muitos dispositivos de segurança. Existem alguns dispositivos de segurança que é bom a gente não esperar para que use, né? Mas eles estão ali para fazer essa proteção das pessoas, tá? Existe a placa pente no início, na entrada e na saída da escada, que qualquer objeto estranho que venha bloquear o movimento da escada, né? Ele vai se deslocar e a escada vai parar. Além disso, existe um botão stop, tá? Na próxima aos corrimões, mãos das escadas, né? Que ele, se houver alguma situação de risco, também é só apertar que ele vai desligar. Assim como os outros. Esses são os mais importantes. Os adesivos presentes nos equipamentos também indicam quem não pode utilizá-los. Como é um equipamento móvel, né? E, geralmente, a sugestão é que as pessoas utilizem com as mãos nos corrimões, tá? Para que possam ter equilíbrio na hora de fazer o deslocamento. Como essas pessoas têm uma certa dificuldade de mobilidade, a nossa sugestão é que elas utilizem os elevadores, né? Que têm ampla facilidade de utilização desse tipo de acessibilidade, né? Evitando as dificuldades de uma escada. Por exemplo, se um carrinho, ah, eu subo com um carrinho de criança. De repente, uma roda desse carrinho de criança começa a prender no rodapé da escada. Pelo movimento, eu começo a fazer uma pressão ali e não consigo passar. E isso pode gerar um acidente, pode ser pequeno, até grave, né? Dependendo da situação. E neste sábado, acontecerão atividades de conscientização sobre o uso correto das escadas rolantes e elevadores em dois shoppings de Belém, a partir das 15 horas. As inscrições do Prêmio Literário da Alcídio Jurandia encerram na próxima quinta-feira para livros de poesia, conto, crônica, dramaturgia, literatura infanto-juvenil e ensaio. Serão duas premiações de R$ 2 mil. O mesmo valor será destinado a uma obra na categoria memorialística e para a categoria romance serão dois prêmios no valor de R$ 3 mil. O Prêmio Literário da Alcídio Jurandia foi criado em 10 de janeiro de 2008 como uma homenagem da Fundação Cultural do Pará ao aniversário do autor de Chove nos Campos de Cachoeira, que se vivo estivesse, completaria 99 anos. Mais informações pelo telefone 3224-9923 ou pelo e-mail fcpseiva.literarios.gmail.com E agora vamos falar de livros. De acordo com dados divulgados pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros, as vendas no varejo voltaram a apresentar crescimento em todo o Brasil. Os números ainda são pequenos e fazem referência ao período que vai de 10 de agosto a 6 de setembro, que foi comparado com o mesmo período do ano passado. O aumento foi de 0,8% em volume e de 2,2% em valor, alcançando um total de R$ 112,6 milhões. Os dados do painel de vendas de livros no Brasil mostram que até o início deste ano aumentou cerca de 5,94% o volume e 5,62% o faturamento. Divulgado a cada quatro semanas pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o painel das vendas de livros no Brasil foi criado com o objetivo de dar maior transparência ao desempenho do setor. Os números têm como base o serviço de monitoramento de vendas de livros presentes em 10 países. Os dados são coletados diretamente dos caixas das livrarias. E você acompanha ainda nesta edição Projeto Tutores da Paz quer diminuir violência em Belém. Duas esculturas do século XIX estão de volta ao acervo sacro da Igreja do Carmo. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a greve do INSS. O atendimento nas agências do INSS de Marabá, no sudeste do Pará, só irá ser normalizada a partir de amanhã. Marcos, de acordo com os próprios servidores da agência do INSS em Marabá, é preciso pelo menos dois meses para que o atendimento no local seja normalizado. Isto porque durante a greve da categoria, apenas dois servidores estavam fazendo os atendimentos. A agência Marabá abrange 19 municípios da região sudeste do estado e atende uma média de 400 pessoas por dia. Durante a greve, quem procurou a agência Marabá do INSS teve que esperar pelo menos quatro meses para o agendamento de uma consulta com o perito para receber o auxílio doença. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de combate à violência. Com o intuito de conscientizar a comunidade escolar e os familiares a favor de uma cultura de paz, um grupo de policiais militares em parceria com a SUZIP visitam escolas da capital paraense levando o projeto Tutores da Paz. Aproximadamente 300 alunos da escola Feliz Lusitânia, localizada no distrito de Coracim, Belém, participaram do projeto Tutores da Paz. Ele surgiu em fevereiro deste ano e tem como principal objetivo incentivar a comunidade a fazer a prevenção da violência. A necessidade surgiu a partir do momento que nós observamos o número de ocorrência atendida pela companhia e de que precisávamos agir de forma preventiva. Então nós pensamos em encontrar uma solução através da polícia militar se fazer presente antes que as situações, antes que as ocorrências acontecessem. Foram visitadas mais de sete escolas e o momento de conscientização é dividido em quatro partes. No primeiro momento nós temos uma conversa com a direção, com os professores e com todos os funcionários da escola a respeito de protocolo de segurança, de que forma que eles podem estar mais presentes, o que é que eles têm que fazer quando o aluno se encontra em determinadas situações ou de risco, ou como autor de um ato infracional, que providências que eles têm que tomar. No segundo momento nós temos uma conversa com os pais, onde nós temos esse diálogo franco com eles a respeito dos valores. Valores familiares, valores morais, valores éticos, valores do cidadão, o que é que o cidadão deve se comportar, como ele deve se comportar. Depois a gente tem esse momento com eles, já com os alunos, onde a gente explica para eles o que é que está acontecendo na escola deles, por que a polícia está presente na escola deles e traz para eles esse leque de informações que vão acontecer ao longo do projeto, que são temas abordados a respeito de droga, bullying, bullying virtual, crimes virtuais, vitimização, ética e cidadania. Depois disso, nós temos uma parceria com a SUZIP, que eles trazem um detento e que relata para eles um pouco dessa vivência, dessa experiência dentro do cárcere já, que é um choque realmente de realidade para eles. Para quem trabalha na escola, o projeto Tutores da Paz vem acrescentar ainda mais na educação. É importantíssimo, principalmente por nós estarmos vivenciando hoje um momento muito difícil no que se refere à violência, principalmente dentro da escola. E nós temos essa oportunidade de adquirir um projeto desse para justamente a gente agir de forma preventiva com os nossos alunos. É muito importante porque tira os jovens da rua também e incentiva bastante para que eles não venham cometer atos errados na rua, até ficar com medo, né? Porque é muito importante mesmo. Um dos momentos que mais chama a atenção é a presença de um detento que fala sobre a realidade carcerária. Esse projeto que nós estamos trazendo para cá é o projeto escolar. O projeto escolar é desenvolvido pela Superintendência Penal e motivo de muito orgulho para a gente de estar nessa parceria com a Polícia Militar. E, assim, tem sido de grande êxito porque a gente está possibilitando trazer para essas escolas um pouco da realidade do cárcere. Os alunos participaram da palestra fazendo perguntas ao interno do sistema penal. Para eles, o momento é de aprendizagem. Isso é uma forma de dizer que a escola está ligando para os alunos, né? Não está deixando os alunos de lado. Só tem a obrigação de ensinar aquele momento e quando a gente sair já é problema muito demais. Então isso é uma coisa bem bacana. A Universidade Federal do Pará abrirá cinco novos cursos de graduação. O curso de Engenharia de Bioprocessos será ofertado pela primeira vez, ofertando 40 vagas com início previsto para o segundo período de 2016. Quatro cursos serão disponibilizados pela primeira vez para o campus de Ananindeua. São as licenciaturas em Física, Química, Geografia e História. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará iniciou esta semana a operação Dia das Crianças aqui em Belém. A ação ocorre em todo o país. Tamela Almeida tem mais informações. A ação visa coibir a comercialização de produtos que estejam sem o selo de identificação da conformidade e irregularidades. Serão vistoriadas aproximadamente 60 empresas da região metropolitana de Belém. Os produtos que não tiverem um selo serão autuados e os responsáveis serão penalizados. Vários produtos infantis, como mamadeiras, cadeirinhas e carrinhos de bebê serão fiscalizados pelo Inmetro até esta sexta-feira. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Jiparaná, no estado de Rondônia, o dia ficará encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 34. Em Itaituba, município paraense, a quarta-feira será de sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34. E em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o tempo será parcialmente encoberto e se manterá estável durante o dia. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34. Os peritos criminais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Santarém, no oeste do Pará, estão em greve desde o dia 18 de agosto, acompanhando os servidores da sede localizada em Belém e de outras regionais. A categoria reivindica melhores condições de trabalho e reajuste salarial, além de concurso para novos peritos. E, de acordo com a categoria, somente 50% dos serviços estão sendo realizados. E ainda falando de protestos, cerca de 50 indígenas ocuparam o prédio da Coordenadoria Regional de Educação em Guajaramirim, em Rondônia, a 330 quilômetros de Porto Velho. Os indígenas são representantes das aldeias Saragana, Comunidade Ribeirinha e da Línea 10 do ramal Bom Sossego. O motivo da ocupação foi reivindicar melhores condições na educação e contratações imediatas de professores, que, segundo eles, já dura cerca de quatro meses. Segundo informações da Coordenadoria de Educação de Rondônia, os novos professores serão convocados através do processo seletivo. E agora vamos falar de patrimônio. Em uma cerimônia, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo recebeu de volta duas esculturas datadas do século XVIII, que estavam em restauração. A Igreja Restaurada foi palco para a cerimônia de entrega. Participaram da solenidade patrocinadores, realizadores e apoiadores da obra de restauro. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo ficou em obras por dois anos. Durante o período, foram encontradas no local essas duas imagens de Santa Teresa d'Ávila, datadas do século XVIII. Diante da riqueza do patrimônio, as esculturas foram incluídas no projeto de restauração. São imagens barrocas, muito expressivas, e que merecem, não só a questão da conservação, mas no caso das duas Santa Teresa d'Ávila, a restauração. Então, houve o empenho dos parceiros para que ela fosse integrada à obra. As imagens foram encontradas, ano passado, em uma das salas aqui da igreja. Estavam em um estado avançado de deterioração, devido à umidade e à ação dos cupins. O restauro durou cerca de nove meses e envolveu uma equipe de 11 restauradores. Uma das imagens teve perdas irreparáveis devido à ação dos cupins. Elas estavam condicionadas em uma área em que não tinha manutenção adequada, então elas sofreram com os agentes biológicos, elas sofreram muito com a umidade do ambiente, sobretudo com o ataque de cupins. A estrutura da peça estava bastante danificada e na maioria do tempo que nós fizemos a intervenção foi para restituir esta parte da estrutura. Então, usando madeira, vermiculita, para tornar a estrutura forte e depois recuperar a parte da pintura. Especialistas afirmam que as imagens têm, em média, 300 anos. Santa Teresa d'Ávila é considerada doutora da igreja, um título concedido em 1970, diante da dedicação e do trabalho da religiosa. Às vésperas dos 500 anos de Santa Teresa, essas imagens são restituídas à Igreja do Carmo. Significa que a Igreja Católica, no Pará, valoriza a arte como elemento de evangelização, como expressão bonita de vida cristã. E nós desejamos continuar assim e agora temos outras metas a serem alcançadas, especialmente a Igreja da Ordem Terceira e a Igreja das Mercês. E peço a todos que rezem para que nós encontremos os recursos necessários. A restauração da igreja e das imagens foi financiada pela Vale, que tem a missão de contribuir com a preservação do patrimônio nas cidades onde atua. A Vale é uma empresa que tem compromisso com o estado do Pará e nas áreas que nós atuamos. Isso não é diferente com espaços culturais. Essa foi uma proposta da Arquia de Osses de Belém, junto com o IFAM, que levou para a Vale para que nós juntos pudéssemos restaurar a Igreja do Carmo e para a nossa grande alegria encontrar essas duas belas imagens de Santa Teresa d'Ávila, que nós apoiamos também. Após o retorno das imagens, o cuidado das esculturas ficará a cargo dos padres salesianos, que administram a Igreja do Carmo há várias décadas. As obras de Deus devem ser bem conservadas. Esta obra, que embeleza a cidade e não pouco, deve ser conservada depois de tantos séculos, tanto tempo passado. Acontece que as obras de Deus, para ser conservada, precisam de ajuda. A sociedade que participa da Igreja tem obrigação de ajudar a Igreja na conservação, na manutenção e no brilho, na beleza destas obras, que são de cultura do povo e, portanto, são importantes, porque é história e a história é a alma da nossa sociedade. E vamos juntos homenagear Belém em seus 400 anos. Envie fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. Nestes dias que antecedem o sírio, muitas atividades culturais e artísticas contam a história e a devoção da rainha da Amazônia e lançam um olhar sobre as diversas linguagens artísticas. No Palácio Antônio Lemos, uma exposição retrata a religiosidade da capital através de obras sacras gravadas em tecido. Difícil imaginar que essas obras de arte surgem de camadas de tecido. Um pequeno recorte unido a outro compõe o trabalho final. A técnica é semelhante à xilogravura, mas aqui tem como base o tecido. O trabalho é de autoria de Carla Beltrão. Artista plástica há mais de 20 anos, ela retrata a devoção pessoal em suas obras. Eu fui nascida e criada na fé católica, né? E isso me alimenta. Também tenho um olhar, assim, não de cultuação. Eu tenho de agradecimento, é como se... Eu costumo dizer que a gente tem em casa as fotos de família. A gente tem a foto das pessoas que a gente acha que é super importante, né? Que são os nossos santos. No momento em que Belém se prepara para mais um sírio, o Museu de Arte da Capital valoriza o trabalho da artista em uma exposição intitulada Cidade e Fé. Como as coisas acontecem no tempo certo, vamos dizer assim, houve o convite do MAB e a disponibilidade desse salão, né? Da galeria, justamente num período propício, né? Que é um período que se inicia o nosso sírio, né? É onde pessoas, muitas pessoas de fora vão poder presenciar, vão poder prestigiar essa obra fantástica da Carla. Ela pensou nessas obras, nessas exposições em forma de homenagem à cidade, né? Ela, não sendo paraense, mas há 20 anos morando aqui, abraçou, né? Tornou-se filha da terra e aí ela pensou nessa possibilidade de homenagem. O público pode conferir cerca de 60 obras, entre exposições abstratas ilustradas como mapas lúdicos de territórios imaginários e imagens sacras que demonstram ícones da fé católica, traduzidas em santos de inspiração bizantina e barroca. A técnica utilizada pela artista para compor as obras é bem particular. As imagens são gravadas no tecido com a ajuda de um pirógrafo, um instrumento que, a partir de uma ponta quente, recorta essa imagem para o tecido. Podem ser utilizadas várias camadas de tecido, que sobrepostas absorvem o calor para compor os desenhos. Para compartilhar o conhecimento, Carla ministra oficinas na Fundação Curro Velho. Os alunos vieram prestigiar a exposição. Me chama a atenção o aproveitamento. É por isso que a professora fala, não jogue fora nenhum retalhinho, porque vai ser preciso. E hoje, olhando, é realmente, a gente aproveita tudo, não joga nada fora. Todo retalhinho aproveitado. Essa leitura que a Carla faz de obras antigas, mantendo aquilo que é sacro, né? E com essa interferência do tecido dentro da proposta da obra. Além do fato dela socializar esse conhecimento com os alunos. A dinâmica com que se dá a composição dessas peças, que eu acho interessante. E fora a leitura do, a releitura do reaproveitamento. Carioca, mas residente em Belém há 30 anos, a artista utiliza a exposição para homenagear a cidade. Eu já estou trabalhando com o intuito mesmo de homenagear Belém, agradecer, né, dentro da minha fé, por esse tempo todo e por ter chegado onde eu cheguei, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp 9880234444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos logo mais às 7 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho